Tenho andado distraída Impaciente e indecisa E ainda estou confusa, só que agora é diferente Estou tão tranquila e tão contente Quantas chances desperdi e sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação pro que eu sentia Como um anjo caído fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Oh, a bom de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Eu sei... Eu sei... Eu sei... Legenda Adriana Zanotto